Banqueta Esporte, apoio cultural, Normas, o restaurante mais completo da cidade. Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima, buscando soluções para o desenvolvimento e o crescimento do comércio local. Leco Distribuidora, a distribuidora de bebidas mais completa de Nova Lima, agora com diversos tipos de cortes de carnes e bebidas destiladas. CNT Fiber, internet por fibra ótica, atendimento Nova Lima, Raposos e Rio Acima. CNT Fiber, há mais de 10 anos inovando para você. Hipercarnes, carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no Bom Fim. Vereador José Guedes, sempre ao lado do futebol nova limense. Luizinho Esportes, tudo para seu esporte e lazer. A melhor loja de artigos esportivos de Nova Lima é a Luizinho Esportes. Bom Retiro, Empreendimentos e Participações, Obras de Urbanização. Segunda-feira, 17 de setembro de 2018, você acompanha em nosso programa de hoje, os melhores momentos entre Morro Velho e Palmeirinhas. Tem as entrevistas após o jogo e conosco em nosso estúdio nesta segundona, Fred Sarte e Rodrigo Ferreira, debatendo mais uma rodada do Campeonato Amador Nova Limense. O Banqueta Esporte já está no ar. Boa noite, torcedor titular. Estamos começando o nosso programa desta segunda. E você de casa já pode participar conosco e enviar a sua mensagem. WhatsApp mais que liberado, 985-69-2926. 985-69-2926. Hoje em nosso programa, todas as informações de mais uma rodada importante do Amador aqui da nossa cidade. Tem os resultados da série A1, A2 e Terceira Divisão. Vamos fazer aquele bate-bola, obviamente, sobre o Amador Nova Limense. E o compacto entre Morro Velho e Palmeirinhas. A vitória do Morrusca 3x2, jogo que a TV Banqueira transmitiu aí para você de casa. Muito sobre o Amador em nosso programa nesta segunda. E claro, você que participar conosco no WhatsApp vai concorrer a uma caneleira da loja Luizinho Esportes, a loja de artigos esportivos de Nova Limense, a mais completa da nossa cidade. Portanto, interaja conosco, 985-69-2926. Mas já vamos conversar com as feras conosco aqui nesta segunda-feira. E aí está ao meu lado o repórter Rodrigo Ferreira. Boa noite, Rodrigo. Ontem você esteve comigo durante a transmissão de Morro Velho e Palmeirinhas. Grande partida que tivemos. Primeiro tempo morno, mas no segundo um grande jogo, né? Exato. Muito boa noite, Roger Luiz. Boa noite, Fred Sarte. Os amigos da TV Banqueta. Amigos e amigas, né? E realmente o clássico, né? Sobretudo no segundo tempo, decorreu de acordo com as expectativas nossas de todo mundo, né? Um grande jogo, super clássico. No primeiro tempo a gente entende que ficou devendo um pouquinho, mas todas as emoções ficaram voltadas para a segunda etapa. Houve a virada do Palmeirinhas, a virada do Morro Velho, posteriormente. Muitos gols, né? Tivemos, portanto, aí cinco gols no jogo. E dois times que mostraram também que estão também realmente na briga pelo título do Campeonato Amador de Nova Lima. Venceu o Morro Velho, acho que venceu por ter mostrado que tem mais banco, né? Tem mais elenco, mesmo com vários desfocos. O Lucas colocou lá, tinha lá um grande banco lá à sua disposição, vários jogadores suplentes ali. E com essas mexidas, o Morro Velho pôde surpreender, então, o Palmeirinhas. Mas foi um grande jogo, né? Venceu o Morro Velho, o Palmeirinhas poderia ter vencido também. O Morro Velho, pelo conjunto da obra, acabou, acho que mereceu a vitória. Mas, muitas emoções que a gente ainda tem pela frente. Mas, foi um jogo que valeu a pena àqueles que compareceram no Alçapão do Bonfim. E àqueles que nos acompanharam também aqui na TV Banqueta. Salvou o domingo esse clássico Morro Velho Palmeirinhas. Isso tudo salvou realmente. Porque de clássico, isso com certeza foi o melhor. Fred Sartre, nosso comentarista artilheiro. Boa noite, Fred. Muita emoção, segura o tempo com muitas chances de gols de um lado, do outro. Claro, 3x2 no placar final. E na luta? Na luta que eu digo, quem levou a melhor? Rafael Júnior ou se sim? Foi a pergunta, né? Da chamada da TV Banqueta durante a semana. Quem levaria a melhor? Rafael Júnior ou se sim? Os dois fizeram gols. E na sua visão, quem atuou bem? Rafael Júnior foi eleito o melhor em campo, hein? Boa noite. Boa noite, Roger. Rodrigo, público de casa. O Rodrigo resumiu bem o jogo, mas respondendo a sua resposta já de cara. O Rafael Júnior levou a melhor porque o Morro Velho saiu com os três pontos. Mas o Cicinho com o Tuê, eles fizeram gol. Mas o Rafael Júnior saiu com a vitória. E principalmente no gol de empate foi fundamental a assistência que ele deu para o BA. Mas o Rodrigo resumiu bem, Roger. Primeiro tempo muito aquém do que nós esperávamos. Segundo tempo maravilhoso. Resumiu bem o que é o nosso futebol. Mostrou o que é o futebol amador navalimense. Mostrou que é um dos melhores do estado de Minas Gerais. O time do Morro Velho tem um plantel melhor do que o time do Palmeirinhas. Tem um banco melhor. O time do Palmeirinhas é mais limitado em termos de jogadores do banco de reservas. Mas como disse o Rodrigo, qualquer um dos dois poderia sair vencedor. Foi um jogo equilibrado, mas o Morro Velho aproveitou melhor as chances. E provou também que o Morro Velho não vai ser campeão só porque tem o melhor plantel. Tem que mostrar isso em campo porque o Palmeirinhas tem camisa, tem tradição e tem força. Resumindo, não podemos garantir ninguém que será o campeão. É um dos campeonatos mais disputados, principalmente entre Morro Velho, Retiro, Palmeirinhas e o Nacional. Que é líder ao lado do Retiro. Então nós vamos à matéria deste jogo. A vitória do Morrusca, 3x2 para cima do Palmeirinhas. Solta aí na tela a titular. Morro Velho e Palmeirinhas fizeram um clássico emocionante. Com direito a duas viradas neste domingo pela quinta rodada do Campeonato de Futebol Amador de Nova Lima. O Morro Velho abriu o placar aos 16 minutos com o atacante Rafael Júnior, aproveitando um belo cruzamento do lateral Guilherme. E sozinho cabeceou para o fundo das redes do goleiro Vampirinho. Logo em seguida, o Palmeirinhas assustou o gol de Juliano com uma pancada do artilheiro Cicinho, que balançou o travessão do alçapão do Bonfim. O primeiro tempo continuou equilibrado, com as duas equipes com chances de gol. Mas foi no segundo tempo que a partida pegou fogo em emoção. Aos cinco minutos, o Palmeirinhas empatou com um golaço de falta do meia-quadrado. Vinha a partida direto! Gol! O time da Rua Nova aproveitou o bom momento e foi para cima, sufocando o Morro Velho, tendo duas chances claras de gol. Até que após os sete minutos do embate, o atacante Cicinho virou para o Palmeirinhas. Na comemoração, o craque do time da Rua Nova imitou o porco, mascote da equipe. Gol do Palmeirinhas! Cicinho, Cicero Love! Mas a alegria do time da Rua Nova durou pouco. Já no lance em seguida, o Morro Velho empatou com um belo chute do volante Wesley Ba. Gol do Morro Velho! Aos 20 minutos, uma nova virada na partida. O lateral Guilherme lançou espadilha, que cruzou para Joãozinho. Em um lance de agilidade, o jovem atacante do Morrusca virou a partida. Gol! Gol do Morro Velho! O Palmeirinhas não desistiu e ainda teve chances de empatar. Mas o goleiro Juliano salvou o time dos cristais. Final do jogaço. Morro Velho, quarto colocado, três. Palmeirinhas, sexto colocado, dois. Com isso, no desafio entre Rafael Júnior e Cicero Love, quem levou a melhor foi o atacante do Morro Velho, Rafael Júnior, o RJ9. E o Fred Sartre falou isso aqui no começo do nosso programa. Mas agora nós vamos usar os gols. Para você que viu agora a matéria e não percebeu direito os gols, vamos usar ele agora para usar eles. No plural foram cinco gols, três a dois para o Morrusca. Você acompanha agora na tela do Banqueta Esporte. Vamos lá. Não é aquele futebol bonito. Guilherme é cabeçado agora, Rafael Júnior! Gol! Gol do Morro Velho! Empate do Palmeirinhas, aqui no alçapão do Bonfim, na manhã deste domingo. Para cobrança ao quadrado, com o pé direito, vem a batida direto! Gol! Gol do Palmeirinhas! O braço tem que ajustar o meio de campo dele. Não tem meio de campo o Morro Velho, não. Desce outra vez o Palmeirinhas, a bola solta agora é Cicinho! Gol! Gol do Palmeirinhas! Cicinho, Cicero Love! Dá para o gol em Fred, ó. E desce outra vez o equipe do Morro Velho, trabalha, Rafael Júnior faz a proteção, também como centroavante, terminou, prendeu, rolou atrás da batida! Gol! Gol do Morro Velho! Queria um toque de mão ali, hein? Reclamaram muito o banco do Palmeirinhas. E deixa outra vez a equipe ali. O Morro Velho sobrou a frente com o Joãozinho, limpou a jogada, a grandeira batida! Gol! Gol do Morro Velho! Está aí, portanto, né? A grande vitória do Morrusca, 3x2 para cima do Palmeirinhas. Bom, Fred Sartre e o nosso Rodrigo Ferreira vão comentar agora como foi essa partida, o primeiro tempo, obviamente, é tapa complementar também, mas com isso nós vamos acompanhar os melhores momentos de Morro Velho e Palmeirinhas na tela da TV Banquete. Vamos lá! Como dissemos, o primeiro tempo não foi aquele primeiro tempo que a gente esperava das duas equipes, né? Foi um bom primeiro tempo, mas não, nem se compara com o segundo tempo. O time do Morro Velho, Roger, veio com a escalação com o cacado de segundo volante. E eu já não gosto porque eu acho que o cacado de segundo volante faz com que o time do Morro Velho cadencie demais o jogo e perca aquela principal característica de jogar mais enfiado, mais incisivo, sempre buscando o gol. Mas mesmo com o gol que foi feito no início do jogo, o Palmeirinha foi para a frente e poderia empatar aí com o Cicinho. Verdade, o time do Morro Velho, né, Roger? Entrou mais aberto, né, Fred? Com o Joãozinho, com o próprio Manel, né? É, na verdade, ele mudou o esquema. Ele foi com três, ele fez um triângulo no meio de campo com o B.A., o Cacado e o Everton e lá na frente uma linha de três, com do lado esquerdo o Joãozinho e o Manel, do outro lado um dos dois e o Rafael e o João enfiado. Você não acha que foi um jogo de vocês dois, um jogo de estudo dos dois times no primeiro tempo, já que era um clássico, os dois times são favoritos ao título? Estavam as duas equipes realmente, um respeitando o outro, né? A gente sabia do jogo difícil, dois grandes times, então começou assim, um respeitando o outro, até que o Morro Velho abriu o placar e aí acordou o time do Palmeirinhas, né, Fred? Que teve grandes oportunidades. Teve grandes oportunidades. Palmeirinhas tem, para mim, três grandes jogadores, que é o Tom, como o Roger gosta de brincar na narração, dá o Tom do meio de campo, o Quadrado, que é um belo jogador, que fez um gol belíssimo de falta. Né, fez um tempo muito bom, impressionante. Ano passado nós fizemos a seleção, esse ano nós vamos ter a seleção e o melhor gol, o gol mais bonito que nós transmitirmos. E ele, com certeza, vai estar sendo um dos candidatos. Mas o Quadrado joga muito e o Cicinho, que é um belo centroavante, né? É verdade. E o Paulão, que ontem... E o Paulão, desculpa, esqueci do Paulão. Mas vão ressaltar também. O Alonso Quadrado, se sim. Vão ressaltar também, a do Filipinho, que foi muito boa no segundo tempo também, né? Só que o Filipinho, para mim, Roger, o jogo que nós transmitimos do Aliados, ele deu outro tom para o Palmeirinhas, mas no meio de campo. Esse ele entrou na lateral esquerda, ele não foi tão importante para a equipe quanto no meio de campo. Eu prefiro ele no meio de campo. Agora, é de ressaltar também que o Morro Velho estava jogando sem o Lincoln, quando estava viajando, sem o Netinho, machucado, Chocolate, machucado, que estava até na cabine ao lado do Bitella, dirigente do Morro Velho. O Caio também não estava. O Caio, né? Mas Caio é reserva. Exato, reserva. E o Sando Barbosa, ele estava no banco não por contusão, porque o Samuel tirou a posição dele. É, bem também o Samuel. É um destaque importante, né? O Zagueiro Samuel, que atuou muito bem ontem. É, Roger, eu queria destacar o Samuel, que para mim joga muito, é um jogador que eu gosto muito dele. O Marcelo Pezão, eu acho que já passou o lance aí no primeiro tempo. Ele deu uma travada naquele lance característico do Sissin, que é cortar para a direita e chutar. E o Juliano, né? Nós vamos ver os melhores momentos. No segundo tempo, o Juliano, em dois lances, salvou o time do Palmeiras. E ressaltando o interessante que o Juliano, em dois momentos, como você citou agora há pouco, ele salvou como se fosse um goleiro do futsal, que ele é, né? É a característica no qual, no primeiro jogo, nós até o criticamos, né? Por causa disso, mas temos que também aqui criticar na hora que foi criticar, elogiar na hora que foi elogiar. O Juliano foi fundamental ontem para a vitória do Morro Velho. Foi muito bem, realmente, o Juliano. Um dos destaques do jogo. E bem lembrado ao Fred, a atuação também do Marcelo Pezão, né? Foi um dos destaques do jogo, teve grande atuação. O Marcelo, que é preparador físico do Vila, né? Nós estamos vendo aí o gol do Joãozinho. Importante ressaltar também, né? A qualidade técnica do Morro Velho. Obviamente, tem essa qualidade muito grande. Mas a jovialidade também do Morrusca, né? Pô, você pega esse lance, foi o Espadilha, que é um jovem. É, exatamente. Que cruzou para o Joãozinho. O Joãozinho, com a sua velocidade, resolveu para o Morro Velho. Belo lançamento do Guilherme lá, da intermediária. O Guilherme deu esse lançamento maravilhoso. O gol do Rafael Júnior no primeiro tempo foi um belo cruzamento do Guilherme. Muito bem, Guilherme. E estranho, né? Porque a lateral direita do Morro Velho, na minha opinião, seria uma lateral direita mais avançada com o Mike. O Mike ontem não apareceu no jogo. Acho que o Rod falou... O Mike não cruzou uma bola, não deu nenhuma assistência. E já o Guilherme, que para mim era uma lateral mais... Para ficar mais e deixar o Mike ir, não. Foi mais importante no avanço do que o Mike, que é... Mas me parece que na entrevista com o Rodrigo Ferreira, na saída, o Mike parece que estava sentindo, não, Rodrigo? Ou era apenas cansaço? Não, era mais cansaço. Cansaço mesmo. Exatamente. A importância foi um grande jogo, principalmente no segundo tempo. Essa vitória maiúscula do Morro Velho, 3x2 para cima do Palmeirinhos. Tomara que possamos ter também no domingo um grande jogo entre Retiro e Palmeirinhos, como foi o de domingo, né, Fred? Com certeza. Lembrando que o Retiro, nós vamos ver na classificação, tem 12 pontos. O Palmeirinhos, ele necessita de ter a vitória, né? O Palmeirinhos joga com uma certa obrigação, porque com 7 pontos, e se o Palmeirinhos tem uma derrota para o Retiro, complica a sua classificação. Ou, se não complicar, deixa com a obrigação de vencer o último jogo, uma vez que o Palmeirinhos já folgou, faltam dois jogos. E aí podemos ser um confronto do Retiro com o Palmeirinhos, ou do Morro Velho com o Palmeirinhos, mas eu acho que vai ser um belo clássico. E há de se ressaltar também, Roger, nós vamos falar disso depois. Por exemplo, você vê a comemoração do Cicinho. Isso tem que ter no futebol amador. Isso é legal, né, Rodrigo? E quem estava no campo e nos assistindo, dava para ver. Na hora que o Cicinho foi mostrar o porco, né, que é o mascote da equipe, na que a gente chama da tela quente, tinha a torcida do Palmeirinhos de um lado e do Morro Velho de um lado. Todo mundo vibrou, cantou no seu gol, sem briga nenhuma. Isso é um belo exemplo. Tem que ter a provocação, tem que ter a rivalidade, mas tudo assim, bacana demais. Cicinho tem grande história também no Morro Velho, né? Ter sido campeão lá também, subiu com o time, para a primeira divisão, foi campeão lá também, né? Então tem seu nome, história também, lá no Morro Velho. E quem está nos acompanhando é o Valmir, lá do Retiro. O Valmir está dizendo que vai marcar gol domingo, só não vai comemorar. Não vai? É, diz que... Ah, porque ele jogou no Palmeirinhos por causa disso? É, pode ser também. E você aí de casa, pode participar conosco, nós vamos mandar também um abraço especial para você que participar e interagir conosco nesta segunda. Mande sua mensagem, o WhatsApp mais que liberado, 985692926. Lembrando que você participar nesta segunda, vai estar concorrendo a uma caneleira da Luizinho Esportes, a loja de artigos esportivos mais completa, hein? De Nova Lima, 985692926. Continue mandando seu WhatsApp, interaja conosco em nosso programa nesta segunda. Mas nós vamos em um intervalo especial, na volta tem muito mais para você, tem as entrevistas, tem, claro, a participação sua, como eu já citei, e vamos falar das outras divisões. Tudo isso e muito mais em nosso programa nesta segunda. Fica daí, que eu te espero daqui. Até mais. Banqueta Esporte, apoio cultural, Normas, o restaurante mais completo da cidade. Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima, buscando soluções para o desenvolvimento e o crescimento do comércio local. Leco Distribuidora, a distribuidora de bebidas mais completa de Nova Lima, agora com diversos tipos de cortes de carnes e bebidas destiladas. CNT Fiber, internet por fibra ótica. Atendimento Nova Lima, raposos e rio acima. CNT Fiber, há mais de 10 anos inovando para você. Hipercarnes, carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no Bom Fim. Vereador José Guedes, sempre ao lado do futebol nova limense. Luizinho Esportes, tudo para seu esporte e lazer. A melhor loja de artigos esportivos de Nova Lima é a Luizinho Esportes. Bom retiro, empreendimentos e participações. Obras de urbanização. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O Conselho Consultivo Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Nova Lima aprovou a abertura de processo de registro do Vila Nova Atlético Clube como bem imaterial do município. Outra novidade para os apaixonados pelo Leão do Bom Fim é o lançamento do livro Martim Francisco, uma revolução no futebol. Uma homenagem aos 110 anos do time Alvirubro. Eu fui procurada pelo Jairo Gomes, que foi presidente do Vila, por três vezes pedindo para que a gente organizasse o lançamento deste livro que conta a trajetória de Martim Francisco, que foi técnico do Vila quando o Vila foi campeão em 1951. Então aí ele deu a ideia do Vila se tornar patrimônio de Nova Lima. Foi então que a gente entrou com o pedido no Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico para o Vila Nova se tornar bem material de Nova Lima. O Vila Nova é uma instituição muito tradicional aqui em Nova Lima como dizia até o Januário Carneiro esse incomensurável patrimônio histórico e sentimental de todos nós. Então o Vila merecia esse tratamento e nós entramos com a solicitação na Prefeitura e na Secretaria de Cultura no sentido de reconhecer o Vila Nova como bem material de Nova Lima também. Fundado em 28 de junho de 1908, o Vila Nova é o segundo time mais antigo de Minas Gerais e possui a segunda maior charanga do Brasil. Podemos considerar que as coisas tiveram um ótimo andamento e estão fluindo para a concretização plena. é, no caso, o registro do Vila Nova Atlético Clube como bem material. Não há como falar em Martim Francisco sem falar no Vila Nova e não há como falar da história do Vila Nova sem falar do Martim Francisco. Os dois estão intrinsecamente ligados pelo campeonato mineiro, o último campeonato mineiro conquistado pelo Vila foi com o Martim Francisco em 1951. Eu desde criança, meu pai chegou a jogar e conheceu os craques do Vila Nova, o Zezé Procópio, aquela turma do Peraço e tal. E meu avô era comerciante na Rua Nova e o jogador sentava ali na porta do comércio, né? E assim foi a história, e eu vim depois e peguei a paixão. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal A Cidade. Banqueta Esporte, apoio cultural, Normas, o restaurante mais completo da cidade. Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima, buscando soluções para o desenvolvimento e o crescimento do comércio local. Leco Distribuidora, a distribuidora de bebidas mais completa de Nova Lima. Agora com diversos tipos de cortes de carnes e bebidas destiladas. CNT Fiber, internet por fibra ótica. Atendimento Nova Lima, Raposos e Rio Acima. CNT Fiber, há mais de 10 anos inovando pra você. Hipercarnes, carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no Bom Fim. Vereador José Guedes, sempre ao lado do futebol nova limense. Luizinho Esportes, tudo para seu esporte e lazer. A melhor loja de artigos esportivos de Nova Lima é a Luizinho Esportes. Bom retiro, empreendimentos e participações. Obras de urbanização. Estamos de volta, torcedor titular, com o nosso programa desta segunda. Você de casa continue participando conosco, interagindo em 985-692926. É o nosso contato, WhatsApp liberado desde o nosso primeiro bloco em 985-692926. Como é que foi o seu time nesta rodada? Participe conosco, interaja nesta segunda-feira. Mas vamos agora trazer os grandes jogadores que atuaram neste jogo de ontem. A vitória do Morrusca, 3x2, para cima do Palmeirinhas. E quem fala conosco é o Mike, claro, desta vitória do Morro Velho, 3x2, no Alçapão do Bom Fim. Solta o Mike aí. Mais um grande clássico, um jogo emocionante, eletricante, principalmente no segundo tempo, né, Mike? Sem dúvida, cara. Primeiramente, agradecer a Deus pela vitória. Respeitar a equipe do Palmeirinhas, que é uma equipe super qualificada. E é isso, cara. A gente foi muito crucificado aí, depois daquela derrota pelo Retiro. Foram falado bastante coisa. E a gente conseguiu se unir. Mostrou que o nosso time não é um time só de apostas. É um time de realidade. Todo mundo aqui é realidade. E a gente está provando isso com bastante humildade a cada jogo que passa. E foi isso, cara. A gente conseguiu sair na frente, tomar uma virada. Igual aconteceu lá contra o Aliados. A gente teve a cabeça no lugar, manteve o psicológico para poder reverter a partida aí e sair com os três pontos. Cascata, com toda a sua experiência e bom futebol, também fala ao Banquete Esporte nesta segunda. Que jogo, né, Cascata? O que você pode falar? Você pode falar desse jogo, dessa atuação. O Morvério saiu na frente. Vocês conseguiram virar. E o Morvério acabou fazendo os três a dois no final. O que faltou? Na sua opinião aí, o Palmeirinhas estava num bom momento no jogo. Faltou um pouco de atenção do Palmeiras, sabe? Nós conseguimos virar o jogo. Entramos mais ligados no segundo tempo. Tivemos uma desatenção. Tomamos o gol. E para tirar um gol num clássico fica muito difícil. O time deles, parabenizar, muito bom. O nosso time também, muito bom. Mas faltou um pouco de atenção, realmente. Cascata jogou muito bem ontem, né, Fred? É, o Cascata, a gente tem que elogiar o Cascata. Gostaria aqui de elogiar. Porque, na verdade, ele está indo para um... Colocaram ele na fogueira, né? 42, 43 anos, um atleta que já ganhou tudo que poderia ganhar no futebol amador. Não precisava estar com essa idade, correndo atrás do Joãozinho, do Espadilha, de jovens atletas. Então, ele está se doando bastante para o time do Palmeirinhas. E está indo muito bem. Até porque é a primeira opção da zaga. Porque quem está saindo sempre ou é o Tissão, ou é o Anselmo. E o Cascata está ali sempre jogando muito bem. E eu acho que o Palmeirinhas tem que ressaltar esse desprendimento dele. Mesmo com sua idade, colocar todo o seu prestígio à prova. E está se saindo muito bem hoje. Lucas Bracinho, técnico do Morro Velho, fala conosco também dessa vitória do Morrusca 3x2 para cima do Palmeirinhas. Fala aí, Braço. Clássico eletrizante, empolgante, como era a expectativa. E o que você pode falar desse jogo? Nós saberíamos que seria um clássico, que seria um jogo muito complicado. E quando eu cheguei hoje, eu pedi para os jogadores, eu pedi para que eles fossem felizes. Para que eles ficassem à vontade dentro do campo. Para que eles tirassem a pressão que tem de Morro Velho e Palmeirinhas. E que eles ficassem à vontade. E que eles fossem felizes. E isso aconteceu nos primeiros 20, 20 a 30 minutos do primeiro tempo. Nós fomos muito felizes, fomos bem. Nos outros 15 finais, o Palmeirinhas tomou as ações. No segundo tempo, o Palmeirinhas veio e empatou com 7. E virou em seguida, que eles estavam o melhor. Aí eu decidi, nesse momento, fechar o meio campo, que eu acho que a gente tinha perdido o meio. Colocando um goiaba e tirando um homem pela beirada do campo. Para que a gente voltasse a ganhar o meio campo. E decidi tirar o ébito, trazer o Rafael um pouquinho para trás. E colocar o espadilha, que hoje eu tive sorte, graças a Deus, que ele deu passe para o terceiro gol. E o melhor em campo foi Rafael Júnior, autor do gol. Trabalhou também na jogada de outro gol do Morro Velho. E ele fala conosco que ele ganhou um voucher de 100 reais do restaurante Normas. Fala aí, Rafael. O Morro Velho pôde virar no momento chave do clássico. O Palmeirinhas tinha feito a virada naquele momento. Graças a Deus, primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do TV Banqueta pela eleição. Eu sou um cara que procuro doar bastante para o time. Na metade do segundo tempo, tive até que fazer um sacrifício. Voltando a ajudar a marcação no meio. E eu fico feliz por esse prêmio. Em relação ao jogo, saberíamos que enfrentar uma grande equipe, a equipe do Palmeirinha, que deveríamos ter muito cuidado com as jogadas rápidas, de infiltração. E nosso time teve um descuido. Tomamos a virada. Mas, graças a Deus, nosso time vem evoluindo durante a competição e vem buscando o ponto de equilíbrio. Não desesperar mesmo saindo atrás do placar. E a equipe teve paciência. A gente tem jogadores rápidos e de qualidade ali na frente. E conseguimos fazer a virada aí. E depois ali, fazer o reposicionamento da equipe. E filtrando as jogadas do Palmeirinha. Agora, Fred, o Everton atuou no primeiro tempo. Acabou não voltando para a etapa com o parlamentar. Como é que você avalia a atuação do Everton ontem com a camisa do Morro Velho? O técnico Bracinho escalou ele de cara ontem neste clássico. O Everton, a gente sabe que é um jogador com uma idade mais avançada. E também com um preparo físico mais prejudicado, que ele está um pouco mais pesado. Eu gosto muito do Everton. Eu acho ele muito importante para o time do Morro Velho. Mas eu não gostei do Everton ontem, não. Ele não foi tão bem quanto foi no Retiro. Mesmo que é claro, o braço sabe que não pode contar com ele nos 90 minutos. Mas, independente dele não aguentar os 90 minutos, ontem não foi uma das principais partidas que o Everton fez para o Morro Velho, não. Por que eu estou falando isso, Rodrigo? Porque a maioria das jogadas dos dois times não foram totalmente no meio de campo. Era no meio de campo que os volantes trabalharam mais que os camisas 10 natos ontem. É, sem dúvida. Realmente, principalmente ali, você vê que o Palmeirinhas tem um dos principais jogadores do meio de campo. É o Tom, né? E contou com a volta do quadrado, que somou bastante, né? É, frisando que o quadrado foi bem no segundo tempo, né? Porque quem estava dando o Tom no meio de campo era o próprio Tom. Era o Tom, exatamente. E o BA, né? Aquela função ali no meio de campo. Realmente, jogando uma grande partida, está em forma, né? E ajudou bastante o time do Morro Velho, com toda a sua categoria ali. Fez um belo gol, né? Digo-se de passagem. Nosso Wesley, BA, o cachorrão, né? Como eles chamam lá. Conforme eu costumo dizer, aposto e cravo que o melhor lateral esquerdo do futebol amador Nova Lima atualmente é o Rafael Eugênio do Retiro, que inclusive ontem no jogo do Retiro contra o Aliados, o meu amigo Roger, que está pegando para o outro time lá de Vicalho, ele estava no banco, né? Que o Retiro poupou alguns jogadores. Além de poupar, tirou rapidamente, já no intervalo, no segundo tempo, vários jogadores. E deve acontecer o mesmo contra o Palmeirinhas. O Rafael Eugênio entrou e fez o segundo gol do Retiro. Mas voltando, falei isso tudo do Rafael Eugênio para falar do BA. Então, para mim, lateral esquerdo é Rafael Eugênio. Guilherme é um grande jogador. Está muito bem no Morro Velho. Sempre elogiávamos ele quando ele era do Acadêmico, toda a equipe da TV Banqueta. Está muito bem o Guilherme. Apesar do primeiro jogo contra o Retiro não ter ido tão bem, mas ontem ele foi muito bem. Mas igual o Rafael Eugênio, igual o BA, eu coloco o BA junto disso aí. Não tem volante melhor no campeonato do que o BA. Joga muito, muito mesmo. É, só frisando que a TV Banqueta vai fazer, como o Fred citou no primeiro bloco, hein? A eleição dos melhores jogadores do Campeonato Amador. Então, você atleta que nos acompanha toda segunda-feira, você pode ser eleito o grande jogador do Campeonato Amador, claro, na sua posição, né? Vamos à eleição dos melhores no fim do Campeonato Amador Novo Alimentos. Mas nós vamos agora também ao intervalo que é um dos melhores. Já já voltaremos com todas as informações de mais uma rodada importante da Série A1, Série A2 e Terceira Divisão. Muito mais em nosso programa, até porque hoje nós temos mais uma vez o chutômetro, hein? Fica daí, eu te espero daqui. Já já volta o Banqueta Esporte. Banqueta Esporte, apoio cultural, Normas, o restaurante mais completo da cidade. Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima, buscando soluções para o desenvolvimento e o crescimento do comércio local. Leco Distribuidora, a distribuidora de bebidas mais completa de Nova Lima. Agora com diversos tipos de cortes de carnes e bebidas destiladas. CNT Fiber, internet por fibra ótica. Atendimento Nova Lima, Raposos e Rio Acima. CNT Fiber, há mais de 10 anos inovando para você. Hipercarnes, carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no Bom Fim. Vereador José Guedes, sempre ao lado do futebol nova limense. Luizinho Esportes, tudo para seu esporte e lazer. A melhor loja de artigos esportivo de Nova Lima é a Luizinho Esportes. Bom Retiro, empreendimentos e participações. Obras de urbanização. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O Conselho Consultivo Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Nova Lima aprovou a abertura de processo de registro do Vila Nova Atlético Clube como bem imaterial do município. Outra novidade para os apaixonados pelo Leão do Bom Fim é o lançamento do livro Martim Francisco, uma revolução no futebol. Uma homenagem aos 110 anos do time Alvirubro. Eu fui procurada pelo Jairo Gomes, que foi presidente do Vila, por três vezes, pedindo para que a gente organizasse o lançamento deste livro, que conta a trajetória de Martim Francisco, que foi técnico do Vila, quando o Vila foi campeão em 1951. Então aí ele deu a ideia do Vila se tornar patrimônio de Nova Lima. Foi então que a gente entrou com o pedido no Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico para o Vila Nova se tornar bem material de Nova Lima. O Vila Nova é uma instituição muito tradicional aqui em Nova Lima, como dizia até o Januário Carneiro, esse incomensurável patrimônio histórico e sentimental de todos nós. Então o Vila merecia esse tratamento. E nós entramos com a solicitação na Prefeitura e na Secretaria de Cultura no sentido de reconhecer o Vila Nova como bem material de Nova Lima também. Fundado em 28 de junho de 1908, o Vila Nova é o segundo time mais antigo de Minas Gerais. E possui a segunda maior charanga do Brasil. Podemos considerar que as coisas tiveram um ótimo andamento e estão fluindo para a concretização plena. É no caso o registro do Vila Nova Atlético Clube como bem material. Fala cidadão! Não há como falar em Martim Francisco sem falar no Vila Nova. E não há como falar da história do Vila Nova sem falar do Martim Francisco. Os dois estão intrinsecamente ligados pelo campeonato mineiro, o último campeonato mineiro conquistado pelo Vila foi com o Martim Francisco em 1951. Eu desde criança, meu pai chegou a jogar e conheceu os craques do Vila Nova, o Zezé Procópio, aquela turma do Peraço e tal. E meu avô era comerciante na Rua Nova. E o jogador sentava ali na porta do comércio, né? E assim foi a história. E eu vim depois e peguei a paixão. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal da Cidade. Banqueta Esporte. Apoio Cultural. Normas. O restaurante mais completo da cidade. Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima. Buscando soluções para o desenvolvimento e o crescimento do comércio local. Leco Distribuidora. A distribuidora de bebidas mais completa de Nova Lima. Agora com diversos tipos de cortes de carnes e bebidas destiladas. CNT Fiber. Internet por fibra ótica. Atendimento Nova Lima, Raposos e Rio Acima. CNT Fiber. Há mais de 10 anos inovando pra você. Hipercarnes. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no Bom Fim. Vereador José Guedes. Sempre ao lado do futebol nova-limense. Luizinho Esportes. Tudo para seu esporte e lazer. A melhor loja de artigos esportivo de Nova Lima é a Luizinho Esportes. Bom retiro, empreendimentos e participações. Obras de urbanização. Estamos de volta, torcedor titular, com o nosso programa desta segunda. E você de casa continue participando conosco. WhatsApp é o 98569-2926. 98569-2926. Lembrando que você vai concorrer a uma caneleira da loja Luizinho Esportes. E temos participações, né Fred? Isso, temos participação do Lin Neves, treinador do acadêmico. Queria falar que todos os acadêmicos estão ligados na TV Banqueta. E que ainda acreditamos e muito na nossa classificação. Bacana, Lin. Como o Roger disse, semana que vem o jogo do Vila Nova às 10 horas da manhã será de Palmeirinhas e Retiro. E provavelmente está quase tudo certo para o último jogo da classificação ser do seu time, Lin. Vai ser Retiro e Acadêmico. Provavelmente tudo certo. Acadêmico é o time parceiro nosso, né Roger? É, só pessoas de Boas e Almeida. É, um abraço para o Lin. Eu estive ontem acompanhando Acadêmico e Libris. Um grande jogo, 2x2 no Campo da União. Aliás, jogo que trouxe aliados para a zona de abaixamento. Exatamente, né? Exatamente, Roger. E já se destacar nesse jogo, né? O bom time do Acadêmico. Mas o Libris com o Beto, né? Que é o jogador mais velho aí do campeonato. Ele é pai do Juninho, lateral esquerdo, né? E pai do Dotti também. E fez um belo gol, um golaço lá, meu Fred. Um puxeto assim, na entrada da área. Tem uns 50 e poucos anos aí. O Beto é do Libris ou do Acadêmico? O Libris. Depois tem que fazer uma matéria. É, merece. Seria interessante. Dá até para impresso também. Você me cobra isso. Bacana aí o pessoal. Um abraço para o pessoal do Libris. O pessoal do Acadêmico aí também, que está na briga para classificação. Isso, vamos lá. Tem Mutula também, meu amigo e irmão, meu parceiro Mutula. Não é o Mutula Filho, não. Porque agora tem Mutula Filho, né? É. Não é o Gustavo Mutula, não. É o Edson Mutula. Tem o Patrick Vaz, nosso colega do Ródio, do Rodrigo, da Rádio Rita de Aia. Um abraço, Patrick. Um abraço, Patrick. O nosso amigo, abraços a todos da bancada de esporte. Principalmente ao nosso grande amigo Rodrigo, nosso amigo Gustavo, lá do Montanhês. Um abraço, Gustavo. Cascata está nos assistindo. Zagueiro do Palmeirinhas. Tem também o Feliciano, diretor do Bom Retiro. Temos o Gilberto Otinha nos assistindo. O irmão dele, o Elmo Otinha, também nos assistindo. Valmir, o artilheiro do Retiro, conforme disse o Rodrigo, nos assistindo. E eu deixei por último, uma cutucada no meu amigo Roger Luiz. Quem está dando a cutucada é Gustavo, atleta do Cruzeiro. Abre aspas. Boa noite, Fred. Roger Rodrigo. Ontem estive no campo do Vila e sem dúvida alguma vimos o melhor jogo do campeonato. Também concordo, Gustavo. Para a gente que disputa o campeonato, o pé até coçou só de ver o grande jogo, disse o Gustavo. No mais, feliz pela recuperação do Roger, que o Roger na semana passada não veio. Fez uma cirurgiazinha de pedra nos rins. Voltou a tempo de resolver a crise do outro lado de Bicado. Forte abraço a todos. Um abraço para você, Gustavo. Joga muito. Só vou te falar uma coisa para você e para todos os torcedores do Cruzeiro e do Aliados. Se o Aliados cair, eu venho e apresento o programa com a camisa do Cruzeiro, viu? Nós somos incaíveis. Incaíveis. Alessandro, você está ouvindo, tá? Então, beleza. Pode gravar isso. Se o Aliados cair, eu apresento com a camisa do Cruzeiro, tá? Está gravado. Eu apresento com a camisa do Cruzeiro, o programa todo. Nós não caímos, não. Pode continuar. Olha, olha, hein? Olha o programa aí, gente. A zoeira, é claro. Tenho todo o respeito ao Romero. Eu converso muito ao Pedro, mas se cair, eu vi só a camisa do Cruzeiro o jogo todo. Aliás, o jogo não, o programa todo. Vamos lá. O Romero que esteve aqui no programa do Betão. Exato. Que está trabalhando lá em Itabira, né? Virou empreendedor em Itabira. Grande Romero, músico, artista de Honório Picado. Mas, se o Aliados não cai, eu tenho certeza disso. O Bruno vai segurar, a Pipa vai segurar. Não sei lá o que vai acontecer, mas tem que segurar, hein, Bruno? Tem que segurar. E se cair, eu venho com a camisa do Cruzeiro, tá anotado, Fred? Eu estive com o Pipa outro dia lá na Secretaria de Esporte e brinquei com ele. Eu vou te falar uma coisa. Isso não pode acontecer, não. Só de brincar com ele, quase que eu enfartei o homem. O Pipa morre, hein? Morre. Olha lá, Bruno. Não vai morrer, não, porque não vai morrer, não. A responsabilidade é sua e você mata seu pai. Mas vamos lá, Rosa. Voltando, o que eu acho importante, para finalizar a participação do Feliciano, diretor do Bom Retiro, olha como é que é importante o papel nosso da imprensa, né? Que o próprio pessoal da Liga, depois do jogo que nós transmitimos, me ligou para saber como foi a arbitragem. Foi perfeita. Foi, muito boa. Acho que deu um ou dois cartões amarelos. E o Feliciano está ressaltando isso, dizendo que na semana passada ele reclamou, foi um dos que reclamaram junto com a gente da arbitragem, e que nesse final de semana a arbitragem é muito boa entre o Bom Retiro e o Nacional. Ô Fred, como eu costumo dizer, já dizia há algum tempo das emissoras que eu passei, fala ainda na banqueta, mas principalmente lá na Rádio Transamérica, porque tem árbitros de CBF, Série A, Série B, né? E a CBF e FIFA. E FIFA. Arbitragem do Brasil não é profissionalizante ainda. E nós temos um país menos envolvido na América do Sul, que é a Argentina, e são árbitros profissionais. Claro que tem que dar todo o desconto, vem agora essa questão de câmera, auxiliando o átrio, mas ainda não são profissionais. Sabe? É uma profissão à parte da arbitragem, tem que ter esse respeito com a arbitragem. A gente sabe que não é uma arbitragem a melhor do mundo, obviamente, até porque não é profissional, mas tem que ter esse respeito também, e perceber que eles não têm toda a infraestrutura, como outros países, dá para a arbitragem, como a própria Argentina. Tanto é verdade que, apesar dos erros, a Liga Municipal de Esportes, ao lado da Secretaria de Esporte, dá, proporciona, aos clubes, e a todo o Desportes Nova Lima, a melhor arbitragem do Estado. O que se tem de disponível, a Liga oferece. Isso. Exatamente. Antes de destacar que a Federação Mineira, né, Roger, é que faz a escalação, promove a escalação da arbitragem, são árbitros realmente profissionais que afitam aí. Jogos do Campeonato Mineiro, constantemente, profissionais da base. Rodrigo, te cortando, ao mesmo tempo que nós estamos aqui para elogiar a turma da Liga, mas ao mesmo tempo não gosto desse discurso de que a Federação é que escala. Beleza, a Federação é que escala, mas quem contrata é a Liga. Exatamente. Então ela tem que, como contratante, cobrar a perfeição da arbitragem. Verdade. Nós vamos passar aqui como é que foram as escalações de Morro Velho e Palmeiras, vamos fazer uma comparação entre as posições, quem atuou melhor. Vamos lá, Fred, você e o Rodrigo aí, debatendo vocês que tiveram a transmissão com dois contos. Vamos lá, como o Rodrigo não trouxe a sua anotação, vai ficar por minha conta e minha letra acho que nem eu. Choveu ontem, né, Rodrigo? Molhou o papel. Molhou o papel. A minha letra nem eu entendo às vezes. Vamos lá. Vamos lá. Juliano, goleiro do Morro Velho, foi muito bem. Foi bem, recetamos isso. Salvou o time do Morro Velho, se não fossem suas defesas, principalmente aquelas duas seguidas, né, Rodrigo? Exato. O resultado poderia ser outro. O Mike, como eu disse, na minha opinião, ele está devendo, não deu um cruzamento, não deu uma assistência no jogo de ontem. Samuel e Marcelo Pezão. A praxe é uma dupla muito boa. Samuel e Marcelo Pezão foram muito bem, na minha opinião. Tanto é que o Samuel ganhou a posição do Santo Barbosa. Exato. A gente podia fazer algo diferente aqui no programa, vamos lançar isso ao vivo. Vamos embora. Vamos fazer? Vamos. Como a Transamérica de São Paulo faz, bom, ruim ou irregular. Vamos conversar dos dois times. Juliano, bom. Rodrigo. Bom. Bom. Nós estamos dizendo sobre a atuação no jogo. No jogo, no jogo. Então vamos, bem ou mal? Bem ou, não, não. Regular também, né? Bem, mal ou regular? Regular, vamos lá. Então, Juliano, todos os três, bom. Mike. Regular. Mal. Para mim, mal. Samuel. Bom. Bom. Bem. Bem. Deu os três. Então tá. Bem. Marcelo Pezão. Bom. Bom. Muito bem. Muito bem. Ele foi bem em voz. É. Foi bem, não é bom. É bem. 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 Guilherme. Bem. 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 É, B.A. Bem. Muito bem. Se tivesse mais do que bem, eu sou fã. Mais do que bem. Mas fã dele, que é inclusive em teado do amigo nosso, que é o Toninho do Cruzeiro, assessor do outro amigo nosso, Alessandro Coxinha. Exato. Vamos lá. Cacado. Regular. E pra mim, foi mal ontem. Tanto é, que também há de se explicar, que ele, nós chegamos mais cedo, como de praxe, ele estava junto com o Rafael, que é preparador físico profissional hoje, o Rafael Júnior, o centroavante do Morro Velho, ele estava fazendo testes lá. Testes lá. É, mas tinha condições. Mas com menos de 20 minutos ele já saiu. Grande jogador, mas por causa do problema físico... Foi mal. Foi mal. Na minha opinião foi mal. Everton, fechando o triângulo. Regular. Eu acho que foi regular também. Pra mim foi mal. Então fechou o triângulo do meio de campo. Aí vem a linha de três. Manel. Bom. Foi bom. Pra mim foi bem. Pra mim foi regular. Joãozinho. Achei que foi bom. Eu achei regular, mas pelo segundo tempo ele jogou bem, tanto que fez o gol também. É, pelo segundo tempo bem. Acho que a opinião nossa linda aqui é a mesma. É de um regular pra bem, mas a gente espera muito mais. É, pelo futebol que ele tem. Apesar de que resolveu, né? É, é. Foi o segundo da virada. Rafael Júnior. Bem. Bem. Pra mim bem. Principalmente naquele segundo gol, que ele segura toda a zaga do Palmeirinhas e faz o pivô pro BA. Aí depois entrou o Mulão, que custou entrar na partida, depois entrou o João Paulo, depois entrou o Goiaba, depois entrou a própria Poinha, que é meu amigo particular, gente filha demais. Espadilha. Espadilha. Você vê a qualidade do Miller. É, um bom plantel, né? Miller que perdeu o gol. João Paulo também entrou. João Paulo e o Goiaba. Exato. Vamos lá pro time do? Palmeirinhas. Vampirinha. Ontem eu achei que foi regular, né? Regular, porque apesar dos gols serem, do Palmeirinhas serem muito difíceis, ele não salvou o time como o Juliano salvou. É verdade. Regular. Mayron. Regular. Achei regular também. Eu achei mal. Eu costumo dizer, eu digo na transmissão, que os dois laterais direitos ontem não estavam em campo. O Mayron no final tentou algumas jogadas. Beleza. Cascata. Bem. Achei que foi bem. Eu vou bem, porque ele tá se doando pro Palmeirinhas. Tissão. Regular. É, eu tava regular ontem. Pra mim foi mal. Pra mim é o Rafael Júnior, o gol foi culpa dele, marcou a bola. Você vê o Rafael Júnior, sobe sozinho nas costas do Tissão, marcou a bola e zagueiro não pode, isso é bar de zagueiro, não marca a bola, marca o jogador. André. André não tava bem, tanto é que saiu ontem, foi substituído. Eu achei ele bem também, até o momento, quando ele tava em campo. Pra mim foi regular. Regular. O Mutiula, Gustavo Mutiula. Mutiula começou ali pro meio, depois foi pra zaga na frente. Aí que é o problema. Eu coloco ele regular, mas muito também pelo fato de jogar improvisado na zaga, tanto que o Rafael Júnior, naquela jogada de pivô, foi em cima do Gustavo. Tom. Bem. Achei bem. Muito bem. Bem, pra mim bem. Quadrado. Bem, principalmente pelo segundo tempo. Achei bem, acho que na outra... É. Também gostei, bem o quadrado. Paulão. Regular. Achei ontem ele regular, né? É, ontem ele foi regular. Realmente, regular. Erlin. Mal, pra mim. Também achei mal, viu, Rodrigo? Pelo futebol que ele tem, acho que na tua... O Roger não falou hora nenhuma, né, Erlin? É, é verdade. Mal ou bem? Foi regular. Ontem foi mal. Ok, depois entrou o Danilo. E o Cicinho. E o Cicinho, pra mim bem. Pra mim o Cicinho foi bem também. Pelo gol, pela atuação, tentou proteger várias vezes ali. O Cicinho, na minha opinião, até não tem feito tanto gol, porque a bola não chega pro cara. Não chega, é verdade. Você põe o Cicinho no morro velho, num retiro, o cara aí abre de gol. O time dele é um pouco limitado, claro que é um bom time, mas é um pouco limitado pensando nas outras equipes, né, que ele formou nos anos passados. Mas, claro, continua sendo um bom time, como você citou aqui várias vezes, pela camisa que tem o Palmeirinhas. Prova disso que ontem, se o Palmeirinhas vencesse o jogo, tudo normal. Tudo normal. Depois entrou ainda o Danilo e o Filipinho. Danilo entrou muito bem no jogo. Danilo entrou bem. Colocou fogo na partida. E o Filipinho não foi tão bem como nos outros jogos que a gente assistiu, que eu acho que ele rende mais no meio do que na lateral. Então nós vamos agora aos resultados. Vamos aos resultados de mais uma rodada importante do campeonato Amador Nova Alimenta. Vamos começar com a terceira, titular? Segunda. Terceira eu falo aqui. Então vamos falar com a terceira, não. Primeira, Fred. Tem a tela segunda. A gente fala, então, a terceira, os resultados da terceira divisão. Mas uma rodada importante. Parece que estamos no mata-mata já, né? Estamos no mata-mata. Já foram definidos os oito classificados para a segunda divisão, que são Nova Suíça, Vila Rica, Náutico, Cariocas 2, Terra Dourada, Esperança, Caxias e Canto do Rio. Houve o primeiro confronto das quartas de final. Quartas de final, me perdoe. Nova Suíça perdeu para o Vila Rica por 1x0. O Náutico ganhou de 3x0 do Cariocas 2. O Terra Dourada e o Esperança ficaram no empate. E a partida entre Caxias e Canto do Rio não foi realizada. Foi adiado. Porque tiveram 3 jogos no Campo do União. E o jogo 10, jogo 1 e jogo às 15. E pela chuva, né? Esse da 15 foi adiado. E o de uma, que eu não me recordo bem, foi transferido para algum campo. No mesmo dia, eles entraram em contato e foi transferido para algum... O de uma era a Libriza Acadêmica, parece, não? De uma hora da tarde. Foi transferido para a Bicalho. Ah, então esse jogo, Libriza Acadêmica. Aquilo que eu falo, tem muito time para pouco campo. Pouco campo. Por isso que, pelo amor de Deus, Liga Municipal de Desportos, pode o prefeito Vitor Penido, o José Guedes, que é um grande sindivador de esporte, o Papa Roger Rodrigo. Pedido de time para disputar o campeonato, pelo amor de Deus, sejamos responsáveis e não podemos fazer política enquanto isso. Não pode mais nenhum time disputar o campeonato amador adulto. Temos torneio da amizade, torneio do retiro, que se vai disputar isso lá. Pelo amor de Deus. Então, aí, semana que vem, tem os confrontos do segundo jogo de volta. Quem venceu joga pelo empate. Beleza. Então, nós vamos agora aos resultados da segunda rodada do campeonato amador navalimense. Este está na tela. Montanhense 2, Gol Copa também 2. Planalto 0, 1x0, Associação Canadá. Venceu o Planalto, hein? Alto do Gaia 1, Barra do Céu 2. Resplendor 3, Matadouro 2. Continental 4, Rosário 2. Grande jogo este, hein? Independente perdeu para o Bola de Fogo por 3x2. Foram os resultados da segunda divisão do campeonato amador navalimense. Vamos agora à elite do nosso futebol. Como foi mais uma rodada importante da Série A1 do campeonato amador aqui de Nova Lima. E, claro, a quinta rodada na tela. Santa Cruz 3, Juventus 1. Jorge Corroval estava ou não estava nesse jogo, Rodrigo? É verdade. O comentário da semana, o pessoal de Nova Lima fala muito, né? De que o Jorge tinha caído. Mas, na verdade, o Jorge realmente continuou lá no time. Comandou o time do Santa Cruz. O Inácio deu aquele suporte, né? Foi chamado lá o Inácio. Mas o Jorge Corroval estava lá, comandou o time do Santa Cruz. Conquistou uma grande vitória. 3x1, né? Gols do Igor, do Matheus e também do Felipe. O Felipe Volante fez um belo gol. Então, uma vitória aliviadora do Santa Cruz. O Santa Cruz estava um pouco mais reforçado, encorpado. E o Jorge Corroval, que está acompanhando a gente agora, com o Douglas, né? O seu filho, meio campista lá. Disse que o Santa Cruz, agora com essa respirada, vai com tudo em busca da classificação. Boa! União 0, Inter 4, Internacional do meu pai. Meu pai, toda vez que eu chego em casa, e o Inter. Ele não quer saber do jogo da Série A1, quer saber do Internacional. 4x0 para o Inter. Boa campanha que faz o Inter de Honório Bicardo. Meu pai que atuou lá no Inter por muitos anos. Resultado surpreendente, né? 4x0, né? 4x0 do União, né? Bom Retiro 1, Nacional 2. É, Clé. Você está rindo a toa, igual o Pinto Lixo. Você está igual o Carlos César Pinguim, né, Rodrigo? Rindo a toa. Rindo a toa. 2x1, Nacional, excelente campanha. Tem gente que não acreditou, Rodrigo. Excelente campanha. Parabéns, o time do Nacional. São os batalhadores. Muito felizes por esse resultado. Tem gente que pensou que já ia lutar para não cair. Você acredita, Rodrigo? Pois, né? Parabéns ao Nacional. Quem torce para o Nacional tem esse direito de achar isso. Grande campanha. Abraço lá para o pessoal do Nacional. Zito, o pessoal que sempre acompanha. Zico, Clever. Clever, exatamente. Celcinho. Celcinho. Inclusive, né, uma nota de falecimento. Tassilin, que foi jogador do Nacional aqui da Região dos Cristais, faleceu. Foi enterrado hoje. As contanências da família. Vamos lá, virando a tabela dos outros jogos. Retiro 2... Não. Morrovelho 3, Palmeirinhas 2. E aí, Fred? Morrovelho 3, Palmeirinhas 2, normal. É. Lá de cima a gente não fala. Mas o outro é Librias 2. Não, vamos falar assim. Então, zoar. O Retiro perdeu, aliás, ganhou do Aliados por 2 a 1. Retiro, né? Classificando mais uma vez. Antecipadamente podemos chamar assim pelo time que tem, pelo time que possui. Agora o Aliados. Que decepção. Bruno, encontrei com ele semana passada. Ele me falou o quê? Parece que é o capeta que está tirando a bola, que bate na trave. A cara fala na risca do gol, a bola não quer entrar. Uai, que isso, Brito? Tem que levar. É, numa igreja. Tem que levar o time do Aliados só numa igreja. Final de contas é o Calil, né? O Calil da... Montou o timaço, montou o timaço. Bruno, cair para a segunda divisão não, hein, Bruno? Mas não vai cair, não. Porque se cair, eu venho com a camisa do Cruzeiro na segunda que cair. Mas não cai, não. Por isso que eu estou falando isso, porque eu não caio. Porque se cair, eu visto o programa todo a camisa do Cruzeiro aqui. Nós somos incaíveis, Rodrigo. Incaíveis. Muito bem. O Aliados é realmente um time tradicional, né? Mas está uma coisa inexplicável lá pelo time que montou, né? Está todo mundo sem entender o que está acontecendo com o time do Aliados. E conforme eu sempre falo, nós estamos aqui dando a nossa opinião. Não quer dizer que a gente está 100% certo. E eu fiquei encantadíssimo com o time do Aliados no primeiro jogo contra o Palmeirinhas. É. Do outro lado lá fala que o Aliados nada, nada, nada e morre na praia. Mas eu não acredito nisso, não. Dizem o seguinte, não adianta você ter todo organizado. Porque a gente prega organização, time bem montado. Mas se a bola não entrar ali na casinha, cara... É. O Bruno falou que é isso. É falta de sorte. Você participa muito da igreja. Qual igreja mesmo? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Leva o padre lá, meu amigo. Padre Fernando. Padre Fernando. Nós vamos levar o Padre Fernando lá, hein, Bruno? Dá um jeito nessa situação. Se cair, é culpa sua, então, que você não levou o padre, tá? Vamos levar o padre lá. Ó, então, ó, não cai não, hein? Mas se cair, eu venho com a camisa do Cruzeiro, porque nós somos incaíveis. Claro, acho que já temos uma divisão já por um bom tempo. Isso foi passagem. Não vamos voltar nunca mais. Mas pode continuar lá a tabela, por favor. Grande vitória do Retiro também, né? É. Destacar, né? Destacar a vitória do Retiro, que é um belíssimo time, com certeza. Mais uma vez. O VL 3x2, transmitimos essa partida. E o Libris empatou 2x2 com o Acadêmico. Esse jogo, provavelmente, o Fred citou, né, que era no campo do União, foi para o Noribicado. Não, foi lá no União mesmo. Ah, foi no União mesmo? Eu estive lá, foi uma hora. Eu estive lá, foi uma hora. Eu estive lá, eu estive lá, eu estive lá, dois a dois. Um abraço lá para o Nando, né? O Nando, que é tio do Arley, presidente do Turibris. Estava lá acompanhando, muita gente acompanhando lá o jogo. Foi uma hora da tarde, né? Então, deu tempo para o pessoal assistir, o pessoal depois desceu para ver o Clássico. Mas o campo estava realmente sem condições, viu, Fred? É, mas eu estou... Me desculpe, eu pego de casa, eu passei com uma informação errada. Realmente, teve um jogo de uma hora da tarde, não sei em qual campo, que para mim era do União, que foi transferido para o Bicado. Então, nós vamos agora passar para vocês de casa a classificação após a quinta rodada do campeonato amador da Série 1. Como é que está o seu time posicionado na elite do futebol amador no Valenense? Nacional líder. Claro que a classificação é geral, viu, galera? Nacional líder com 12 pontos ganhos. Na sequência, tem o Retiro também com 12, só que o saldo de gols do Nacional é melhor que o Retiro. Internacional em terceiro, com 9 pontos. Também o melhor saldo que o Morro Velho, que está em quarto, com 9. Quinto, Bom Retiro, 9, também tem um saldo inferior ao Morro Velho e ao Inter. Em sexto, Palmeirinha, sétimo. Em sétimo, União, 5. Quem está na oitava, por favor? É o Cosmos, com 4. Então, classificaremos para a próxima fase. Vamos lá, voltando, Alessandro, por favor. Classificaremos a próxima fase. Nacional, até o momento, hein? Retiro, Inter, Morro Velho, Bom Retiro, Palmeirinhas, União e Cosmos. Vamos pedir, vamos lá, fazer hoje como seriam os confrontos, Roderick. Vamos lá. Retiro e Cosmos. Nacional e Cosmos. Nacional e Cosmos. Aí volta, Alessandro, para a gente ir. Retiro e Palmeirinhas, olha o que daria hoje. Retiro e União. Retiro e União. Retiro e União. Nacional e Cosmos, Retiro e União. Inter e Palmeirinhas. Isso. Morro Velho e Bom Retiro. Teriam bons jogos. Resumindo, Roderick, a... 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 Do Palmeirinhas para baixo está muito disputado. Muito disputado. A classificação. A classificação ainda, Fred, com... A classificação com 5, aliás, com 7 ou 8 pontos que classificam, né? Classificam. Não sei. Mas vai ressaltar também que o Retiro e o Nacional praticamente estão na próxima fase. Não, eu acho que... Praticamente não. Estão na próxima fase. Estão na próxima fase. Matematicamente falando, né? Lá embaixo, lá que está uma situação difícil. Os Juventus têm um ponto apenas. Lá embaixo eu acho que não vale a pena falar não, viu, Rodrigo? Não vai falando errado. Aliados, 2 pontos. Acadêmicos é o nono, Rodrigo. Com 4 pontos. Ainda tem chance, né, Rodrigo? Ainda corre risco de cair e classificar. E de classificar. E de classificar. Santa Cruz é o 14. Classifica ou cai, Rodrigo? Santa Cruz tem que ter chance ainda de classificar. Jorge Ocorroval vai dar. Ocorroval falou que vai classificar. Ah, vai dar aquela letrizada lá, né? Vai ter que ganhar para não... Cruzeiro, décimo primeiro com 3 pontos. Pode classificar também ou então cair. Exatamente. Situação difícil do Cruzeiro, mas tem mais dois jogos ainda. Tem mais dois jogos, né? O Cruzeiro, então, pode até se classificar. E o Libris tem 3 pontos, mas tem apenas um jogo que vai decidir contra o Morro Velho, né? Jogo dificílio para o Libris, situação complicada. Mas o Libris pode vencer, não vai ganhar 6 pontos, né? Mas precisa vencer esse jogo. Dificílio contra o Morro Velho na última rodada. Falando agora lá embaixo, vamos lá. Aliados. Décimo terceiro é o Aliados, com dois pontos ganhos. Estaria na segunda divisão do ano de 2019, com uma bela equipe. O nosso Aliados, do Roger Luiz, do Piba, do Bruno, do Thiago, do Laender, meu amigo Laender. Fica bravo lá. Juventus é o último com um ponto. Juventus é o último. Agora, falando, dando sequência no que o Rodrigo disse, que é muito importante saber os dois próximos confrontos, né? É. Mas o mais importante é saber o seguinte, que Bom Retiro folga semana que vem, não tem problema. Tem problema. Que está bem encaminhada a classificação. O Libris folga semana que vem. Então, o Libris, voltando à classificação, por favor, Alessandro. Tem três folgas. Alessandro é o nosso diretor geral, viu, gente? Manda ali tudo e desmanda aqui ao lado do GSS. Esses dois batem uma bola, que é uma panelinha danada. Mas vamos lá, Alessandro. Na outra. Agora, isto, o que acontece? O Libris só pode chegar a seis pontos, porque não joga semana que vem. Tem o Morro Velho pela frente. E pega o Morro Velho na última rodada. Complicado para o Libris. Isso é bom para o Aliados. E na última rodada, folga Juventus, que só pode chegar a quatro. E Aliados. E Aliados. E o Juventus pega a semana que vem o Cruzeiro. E o Aliados pega a semana que vem o Cosmos. Em casa. Então, você está aliviado. O próximo jogo, Itália, é Cruzeiro e Juventus ou Juventus e Cruzeiro? O próximo jogo, nós vamos ver na tabela, Juventus e Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro não vai abrir as pernas para o Aliados ganhar, porque precisa da classificação, a próxima fase. Para o Aliados cair, aliás. O Cruzeiro não vai abrir as pernas para o Juventus. Ele vai vencer o Juventus. Ele vai vencer o Juventus. O Cruzeiro vai ajudar o Aliados. As possibilidades, o Aliados joga em casa. Ele se tem em casa. Só que ele pega o Cosmos, que precisa de vencer para classificar. Na minha opinião, a briga por decência está Juventus, Aliados, Libris. Eu não fico em cima do muro, não. Desses três, cai dois. A situação do Libris complicou demais. É difícil agora, né? Entendeu? Bata o martelo. Espera, deixa eu conferir. O Cruzeiro não folga mais. Tem mais dois jogos. Então, na minha opinião, caem ou Libris, ou Aliados, ou Juventus. Um desses três. Na minha opinião. Não, o Cruzeiro obviamente vai cair. Perdão, dois desses três caem. Libris, Aliados e Juventus. Só um desses três escapam. Escapa. Tomara aí. Não, não vou. Agora, Roger, uma informação que chegou aqui de última hora, acompanhando o nosso WhatsApp, e por isso a importância da informação. Nós vamos até checar. É importante dizer, de casa, que a gente... Eu nem sei, Roger, se as grandes rádios, como você trabalha na Transamérica, ou as grandes emissoras, como a Rede Globo, faz o... acho que a Globo, sim, faz o scout próprio. Porque chegou uma informação agora do Retiro... A Globo tem, no GloboSport.com. A Globo tem. Mas nós não temos condições de fazer isso ainda, né? A gente pega todo esse resultado, toda essa classificação, e recebe através de uma nota oficial da Liga Municipal de Esportes. O pessoal do Retiro aqui está dizendo que está errada a classificação, que na opinião deles, o Retiro é o líder, por causa do saldo de gols. Chegou aqui o Elmo Otinho, mandando uma informação que está errada. O Elmo é mais contido, né? Já o Gilberto Otinha, ele já vai mais para cima, né? Ele está dizendo que o pessoal da Liga não está usando de aula de matemática. Vamos ver o porquê aqui. Então, vou pegar a nota oficial da Liga. Volta aí, Alessandro, por favor, na tabela de classificação, na primeira parte. Porque a gente só coloca pontos, vitórias e saldo de gols. A nota oficial vem completa. E na nota oficial vem assim. Nacional tem 12 pontos, com 4 jogos, 4 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. 9 gols pró, 3 gols contra. Com saldo de 6. Saldo de 6. Mas na nota oficial da Liga Municipal, que não está completa aí na nossa tela, diz... Retiro 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, 0 empate, 0 derrotas. Gols pró, na própria nota oficial da Liga. Gols pró, 12. Gols contra, 5. 12 menos 5 é 7, não 4. É, errou. Errou ouviu, errou. Então, a gente não pode criar... Só se... Essa é a nota oficial da Liga, né? Da Liga. Só se na nota oficial da Liga também está errado os gols pró e os gols contra do Retiro. Mas pegando, a nota oficial que a Liga envia pra gente está errada. Aqui está a nota oficial, não dá pro público de casa ver que na nota oficial da Liga Municipal do Desportos tem Retiro com 12 gols pró e com 5 contra. 12 menos 5 é 7. Saldo de 7. E o Nacional, gols pró, 9 menos 3, 6. O saldo de gols do Nacional está certo. O do Retiro, não. O do Retiro é 7. Então, o Retiro é o líder e não o Nacional. É. Nosso Leandro estiver assistindo, Jefferson, com certeza vão mandar uma mensagem, uma WhatsApp pra gente. Realmente. Esse é realmente, como falou o Gilberto, o Elmo e o Fred acabou de ler a nota. Realmente o Retiro, então, é o líder da competição até o momento. Por isso aqui, sim. É. Por isso, sim. Nós vamos agora passar a próxima rodada, penúltima, hein, da primeira fase. Rodada importante, assista, é claro, que a TV Banqueta vai acompanhar e transmitir pra você, domingo, Palmeirinhas e Retiro, o grande clássico do futebol amador nova-alimenta. Vamos lá. A próxima rodada, obviamente, com o chutômetro. Dividindo a tela, por favor, viu, Alessandro? Vamos lá. Juventus e Cruzeiro no Campo do Galo. E este jogo, Fred, o resultado? É difícil, hein? Cruzeiro tá em qual posição? Ah, me parece que é décimo. Volta lá, Alessandro. Décimo primeiro. Décimo primeiro, né? Com quantos pontos? Três. Três. Ixi. Juventus tem um, Cruzeiro, três pontos. Jogão, isso aí. Jogo definitivo. Eu vou no Cruzeiro. Quanto? Dois a um. Rodrigo. Eu também acho dois a um para o Cruzeiro. O Cruzeiro também vence, um a zero. Internacional e Santa Cruz, Fred. O Inter, né, vem com essa boa de quatro a zero, joga em casa, eu acho que da Inter e o Santa Cruz vai pra decisão no jogo final. Internacional, dois a zero. Rodrigo. É, tem um grande time internacional, né? Ganhou de quatro a zero do União. Santa Cruz vai contra a Pedreira lá. Mas vai ficar dois a dois lá. Pra mim o Inter vence por um a zero este jogo. Nacional e União, Fred. Nacional, Nassa, dois a zero. Rodrigo. Nacional e União. Tá com moral lá o Nacional, hein? Acho que dois a um pro Nacional. Pra mim também dois a um pro Nacional. Aliados e Cosmos, Fred. Aliados e Cosmos, jogaço. Três a dois pro Aliado, último gol de pênalti. Nossa Senhora. Aí Piba morre, Rodrigo. Aliados e Cosmos. O Cosmos foi o gol, né? Como é o jogo do tudo ou nada para o Aliados, né? Eu acho que, portanto, é a grande chance do Aliados. Então, acho que vai ser dois a um para o Aliados. Ao mesmo tempo, né, o Aliado se vence e vai a cinco, ultrapassa o Cosmos, né? E o Cosmos joga com o Morro Velho dentro de casa na última rodada. Esse jogo Aliados e Cosmos é um cara fechado aqui pra mim, Alessandro, por favor. Essa é a série pro Piba e pro Bruno. Fechado aqui, ó. Vamos lá. Pra você, viu, Bruno e Piba. Menos de cinco não, viu? Pra fechar com chave de ouro. Cinco a zero pro Aliados, viu? Menos de cinco não. Você que não leva o padre Fernando. É. Pede aí pra chamar o padre aqui de Nova Lima. Meu amigo, eu esqueci o nome dele. O padre nosso de Santa Efigênia. Padre Antônio. Isso aí. Chama todo mundo. Padre Célio, nossa. Padre Célio. Chama todo mundo. Cinco a zero, hein, pro Aliados, hein? Vamos lá. Passando a próxima rodada ainda. Jogo que a TV Banquete transmite pra vocês aí de casa. Palmeirinhas e Retiro. Grande jogo, hein, Fred? Olha, se Deus quiser, um jogo conforme foi Morro Velho e Palmeirinhas. E principalmente que a gente vê provocações sadias entre os dois times e que a torcida fiquem lado a lado, como aconteceu com o Morro Velho e Palmeirinhas, vibrando com o seu time e que tem tudo certo. Conforme eu gosto de dizer, é feio, é horroroso, pega mal, vendo marmanjo brigando entre si. É péssimo, é feio, é ridículo. Ninguém aguenta mais isso. Vai ser bacana demais fora de campo, mas eu acho que vai ser Palmeirinhas 2, Retiro também 2. Rodrigo. É, clássico, né? Grande clássico. Palmeirinhas e Retiro. Em termos de camisa, com muito respeito aos outros clubes, em termos de camisa, de tradição, são, é o, é, esquece o momento atual dos clubes, vamos falar de história dos clubes, é o maior clássico do Marvalimense. É, não tem como. É, realmente, grande clássico, promete, o Palmeirinhas vai ser o mandante, mas eu acho que vai ser um jogo também bem, bem equilibrado, bem disputado. Eu acho que vai ser com o Fred aqui, 2x2. Impressionante que o César não sai do muro, hein? Impressionante, cara. Eu não sou em cima do muro, mas jogo da TV, você não viu o Mike mandando direto pra mim? Difícil, povo. Ó, pra mim também é uma grande partida entre Palmeirinhas e Retiro, mas eu vou ser realista, viu? O melhor time no momento, no campeonato, a respeito do Nacional, mas é o Retiro. Pelo que eu acompanhei, pelo que eu vi, pelo que eu transmiti. Então, pra mim, o Retiro vence por 1x0 pelo time que possui. Claro que o Palmeirinhas é uma grande equipe, tradição, se sim, joga muito, mas o Retiro é melhor. Na minha visão, o Retiro vence por 1x0. Agora, um outro ponto que pode ser favorável ao Palmeirinhas, Roger, é que ele vem com uma sequência de 3 jogos no campo do Vila Nova. Não, isso é. Tá totalmente positivo. O Retiro vai só pra uma e agora tá pensando certo, diferente do que pensava o Bruno, né? Porque montou um belo time, mas em campo pequeno se iguala. O Retiro também confirmou, agora que já tá confirmado, que o próximo jogo, o último jogo da rodada, o Retiro também vai fazer no campo do Vila contra o Acadêmico. Então, portanto, este jogo que nós vamos transmitir no domingo, 10 horas da manhã, Palmeirinhas e Retiro. Acadêmico e Morro Velho, Fred no campo do Aliados, domingo, 3 horas da tarde. É, não é o último jogo, né? Porque se fosse o último jogo, talvez o braço poderia poupar seus jogadores, né? Mas se bem que tem um belo plantel, né? Eu acho que... Eu acho que esse jogo, o Acadêmico precisa de mais, né? Eu coloco esse jogo, 2x2. Rodrigo? Tem um bom time acadêmico, eu estive acompanhando lá ontem. O Matheus lá, filho do Sininho, né? Bom jogador também. Sininho, Rosana, Modelo, né? Exatamente. E vai pegar o Morro Velho lá no Aliados. O Acadêmico tá precisando ganhar, né? É um jogo... O Acadêmico tem mais um jogo ou é o último? Tem mais um jogo. É o último. Mais um jogo. É o último que provavelmente ele deve transmitir. Ah, exatamente. Então, eu acho que é um jogo... Mas o Morro Velho tem um grande time, né? Por isso aí, eu acho que dá... Acadêmico, 2x1. É, pra mim é um jogo muito bom, realmente, também, Acadêmico com o Velho. Pra mim, 2x2 esse jogo lá em Bicap. Bom, são os jogos que acontecem em mais uma rodada importante do Campeonato Amador Nova Limense, claro. Você vai ficar sempre muito bem informado aqui no canal do Esporte Nova Limense durante a nossa transmissão de domingo. Vamos falar das outras partidas e na segunda-feira que vem sairemos aqui ao vivo mais uma vez falando de mais uma rodada importante do Amador de Nova Lima. Fred Sartre, algum detalhe? Tem participação, Rosana, antes da gente definir o ganhador da caneleira do nosso amigo Luizinho. Tem a participação do João, lá do Nacional, ele dizendo que o Nassa tá firme e forte, que tá aí pra incomodar e que nós vamos falar ainda muito do Nacional. E tem também pra finalizar a participação do Eustáquio, do Montanhês, né? O Montanhês tá quase subindo, acompanhando o Resplendor. É importante dizer que na semana passada o Resplendor já tinha garantido a volta à primeira divisão, só que com a rodada da última semana ainda não definiu outros times que vão subir, elogiando novamente a Liga Municipal pela arbitragem. Tá ok. Nosso programa tá se encerrando nesta segunda-feira, agradecendo de você mais uma vez por uma grande audiência. Estaremos juntos, né Fred, no próximo domingo, transmitindo o Palmeiras Retiro, grande clássico que a TV Banquete vai levar toda a emoção pro público de casa. Grande clássico, conforme disse, muita paz no estádio. Essas duas últimas rodadas você aí de casa acompanha pela TV Banquete ou Valcampo, que vai ser decisiva e provando que com certeza somos o melhor futebol amador. E já adiantando, né, Rod, dando uma palinha antecipada, a ideia do Roger Luiz, além da seleção que a gente fez no ano passado, nós vamos ter toda a solenidade de entrega, fazer uma solenidade de entrega dos melhores jogadores do campeonato. Com troféu e tudo mais, né? Com troféu e tudo mais. Isso mesmo, valorizando a você jogador e a você torcedor e a você amante do esporte amador, não só do Nova Lima, mas do Brasil como um todo. Rodrigo Ferreira, seremos juntos domingo na transmissão, mas além de Palmeiras e Retiro, temos grandes outros jogos que vão acontecer por toda Nova Lima. Então vale a pena, né, o torcedor aí perto da sua casa tiver um campo e acompanhar uma partida importante do amador. Vale a pena realmente, né, Roger? Além do clássico Palmeiras e Retiro, muitos jogos por toda a cidade, vale a pena ver. Muito bom ver o domingo movimentado em Nova Lima. O pessoal de Nova Lima realmente gosta, né, Fred, do futebol amador demais, por isso que sempre tem que haver esse investimento no esporte da cidade. O pessoal sempre pergunta a gente, né, sobre o Vila, né? A gente sempre, o Zé Raimundo está nos perguntando, o pessoal atindo a pavilhão, como está o Vila Nova, as eleições no Leão do Bonfim, né? A gente sabe aí, o Bruno Sarte, atual vice-presidente, já se declarou candidato. Tem o Enio Dornelles, que vem falando aí que está com proposta para ser candidato também. O atual presidente, o doutor Márcio Boteiro, ainda não confirmou oficialmente, né? Há uma dúvida, ainda não há, se o presidente Márcio Boteiro vai disputar a reeleição. E seria até bom, né, Fred? O pessoal, os pré-candidatos, dar uma entrevista, a própria ator da imprensa de Nova Lima, para o TV Banqueta, inclusive o atual presidente Márcio Boteiro, porque acho que a torcida do Vila tem que ser mais participativa nesse momento, porque é de grande importância o futuro do Vila daqui para frente. As eleições do Vila, a eleição é dia 31 de outubro, mês que vem, mas tem que haver essa mobilização da torcida também, ser mais participativa, porque o Vila precisa realmente do apoio de todos, o Fred já disse aqui na semana passada, a união, nesse momento, é muito importante para o Vila Nova, né, Fred? Isso, podemos realmente, Rodrigo, trazer aqui a fala dos pretenciosos presidentes do Vila, mas o mais importante é aquilo que eu digo. Ah, o presidente foi Fred, tem que haver disputa, mas se o presidente for Fred, que todos vão junto com o Fred. Ah, o presidente é Rodrigo Ferreira, que todos, mesmo aquelas pessoas que disputaram e que perderam as eleições, vão junto com o Rodrigo, porque, igual teve hoje mesmo, produzimos o canal Cidadão a respeito do que o Vila vai se tornar um bem imaterial da cidade. O mais que a gente fale do Vila, fale do Vila, fale do Vila, é o último suspiro. Se todos não tiver responsabilidade, sou a favor que todos se candidatam, mostrem as suas propostas, mas que passou dia 31 de outubro, quem quer que seja presidente, se una. Porque se não unir, não vai ter mais presidente, o Vila dá um suspiro para acabar. É, como era que essa situação se resolva e um possa ajudar o outro para salvar cada vez mais o Vila não. Agradecemos a você, principalmente aí de casa, pela grande audiência. Seremos de volta no domingo com a transmissão de Palmeirinhas e Retiro a partir das 10 horas da manhã e o Banquita Esporte volta na segunda, às 8 da noite, ao vivo. Obrigado a você que esteve conosco no canal 6 da NET, também no tvbanqueta.com.br. Siga aí com a programação especial da TV Banqueta. Retornaremos na próxima semana, se Deus assim o permitir. Muito obrigado a todos. Que vocês possam ter um resto de segunda espetacular e, claro, uma ótima semana. Banqueta Esporte, apoio cultural, Normas, o restaurante mais completo da cidade. Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima, buscando soluções para o desenvolvimento e o crescimento do comércio local. Leco Distribuidora, a distribuidora de bebidas mais completa de Nova Lima. Agora com diversos tipos de cortes de carnes e bebidas destiladas. CNT Fiber, internet por fibra ótica. Atendimento Nova Lima, Raposos e Rio Acima. CNT Fiber, há mais de 10 anos inovando para você. Hipercarnes, carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no Bom Fim. Vereador José Guedes, sempre ao lado do futebol nova-limense. Luizinho Esportes, tudo para seu esporte e lazer. A melhor loja de artigos esportivos de Nova Lima é a Luizinho Esportes. Bom retiro, empreendimentos e participações. Obras de urbanização. Obras de urbanização.